Tá pronto? Tá pronta pra fechar esse programa com chave de ouro junto com a gente? Último bloco por aqui, última receita. Vem conferir os ingredientes, porque essa tem um ingrediente que eu amo, que é o cogumelo. O resto eu não sei ainda, a Arlete vai contar. É tudo bem simples, vamos lá então falar dos ingredientes. Sempre é simples pra ela, né? Esse é o que você vai aprender. 150 gramas de cogumelo. Qual cogumelo é esse? Eu tô usando o shiitake, tá? Mas pode usar o que você preferir, aliás nós vamos usar também o talinho se tiver macio, tá bom? Gosto. Meia xícara de cenoura, uma xícara de cebola, uma xícara de salsão picado, uma xícara de alho poró, dois dentes, um dente de alho amassado, uma xícara de inhame, 500 ml de água, um fiozinho de óleo vegetal e sal, só isso. Enquanto você vai cortar do tamanho que você quiser. Corto. E se tiver macio ali, a gente vai aproveitar, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar... Esses legumes aí pra refogar, isso? Isso. Eu gosto dessa coisinha, Arlete, de fazer um creme com alguma coisinha pra mastigar. Nossa, é muito bom. Ó, eu vou deixar um pouco da cebola pra você, tá, Teru? Ah, é? Por quê? Pra você fazer o... Cogumelo. Ah! Você achou que era pra você comer, né, Marcia? Não, ainda não. Agora aqui eu não vou picar muito pequeno, não, porque ele some. Não, porque ele some, exatamente. Deixa uns pedaços aí. E o talinho tá ok, viu? Tá, né? Tá macio, né? Tá macio, tá um cogumelo tamanho bom, não muito grande. Vou deixar um pouco aqui, vou até deixar essa cebola aqui. E essa sopa, se você quiser, você não precisa bater, você pode só usar o mixer, sabe? Mas como a gente quis fazer todo o creme, eu já tô adiantando aqui pra ir murchando a sua cebola, tá bom? Vai, porque tem que dar tempo de eu provar todas as cebolas. Porque senão a gente vai ter que abrir mão de provar, entendeu? Não, não pode. Vou colocar só um pouquinho, porque essa pudideira é... Agora é o seguinte, Arlete, eu vou mudar a pergunta pra você aí de casa. Não quero mais saber qual é o seu caldo favorito. Quero saber qual desses caldos, ou cremes, ou receita, porque tem até o chocolate quente aqui, você vai fazer. Primeiro, conta aqui pra gente qual que você já tá aí pensando. Hum, gostei dessa receita, vou querer fazer. Conta que... E pior, que tem um monte de caldo que o povo já quer contar pra gente. Eu também quero saber, claro. Mas eu vou mudar a receita, a pergunta, e quero saber quem responder. Pelo menos uma pessoa, vai, não me deixa no vácuo. Qual é o próximo que você vai fazer aqui, baseado, não precisa ser exatamente igual que a chefe fez. Faz com que você tenha em casa. É, mas assim, que você... Nossa, esse caldo que a Arlete fez de tangerina aí me inspirou, eu vou fazer aqui em casa. Conta pra gente. 129-8266-0004. É o WhatsApp do Vida e Saúde. E eu quero que você já salve aí o nosso contato na sua agenda pra poder falar com a gente. Toda vez que a gente, de segunda a sexta-feira, começa a Vida e Saúde. Independente se eu tô aqui, se a chefe tá aqui, se é a Flávia que tá aqui, se é o Dr. César aqui, você pode participar do Vida e Saúde. Tá bom? Então, Arlete, aqui você quer uma misturinha, uma refogada nessa cebola primeiro, né? Isso. Você pode colocar junto, eu coloquei um pouquinho de sal pra soltar essa água aí. Eu vou aumentar esse fogo. Pode aumentar. Porque agora, é que eu achei que você ia demorar pra cortar o cogumelo, entendeu? Ah, eu fui tudo de uma vez. Ó, tem uma perguntinha que chegou referente à receita anterior. Quem tá na tela, vamos ver? É a Andréia. Andréia tá dizendo o seguinte, eu gostaria de saber se tem que tirar o caroço e as partes brancas da tangerina pra não ficar amargo depois. Não. Caroço, a minha não tem. Tá. Mas se tiver, você tira o caroço. Óbvio. E só tira aqueles fiapinhos, porque não vai ficar, porque a gente não deixa ferver depois que bate, entendeu? Mas, Arlete, tem alguns tipos de tangerina e mexerica que podem amargar? Sim. A Arlete usou um tipo aqui, Andréia, que é bem suave. É uma mexeriquinha mini, ela é bem pequenininha. Agora, você tem que fazer o teste aí na sua casa. Eu diria o seguinte, antes de bater e estragar todo o seu creme de abóbora, eu bateria um pouquinho da mexerica que você tem disponível aí no liquidificador com um pouco de água e experimenta. Porque ela amarga imediatamente, se for do tipo que amarga. A gente chama de teste mesmo, né? Se amargar, não põe no caldo, aí você tem que achar um outro tipo. Põe suco de laranja. Quer usar essa daqui? Não, tá bom. Põe suco de laranja. Põe suco de laranja. Agora, se não amargar, menina, manda ver, porque ficou muito bom. Só digo isso. Posso colocar aqui já, chefe? Pode. Ó, a cebola começou a dourar mesmo. Tem novidade aí na sua receita? Não, aqui eu coloquei os legumes, né? Alho poró e o salsão, que vai fazer a diferença nessa receita. Ah! Ela colocou uns talinhos de salsão aqui mesmo. Coloquei uma xícara de salsão picadinha. Enquanto cozinha os seus legumes aí, cozinham os seus legumes, e o meu cogumelo se transforma aqui na frigideira, eu quero ver as interações que chegam. Vamos lá. Põe na tela. Quem tá aí? É a Maria Helena, curiosa pra provar essa sopa de abóbora com tangerina. Eu não costumo descascar a cabo de charlete. É legal também. A gente também não costuma, não é sempre que a gente descasca. É. Experimenta aí a sua versão, tá? A Dulce diz que gosta de tomar sopa de batata com alho poró. Nossa, delícia. A francesa, né Dulce? Um beijo. Olha a Andressa, amo sopa. Por mim, comeria todos os dias. Essa é de mandioca com carne de soja e agrião. Nossa, agrião. Amo também agrião assim, murchinho na sopa. A Moraci tá dizendo que o favorito dela é caldo de alho poró, Arlete. Maraci, perdão. Tem mais, tem mais. A Ruth, nesse tempinho, assim que terminar o programa, vou correr pra cozinha e fazer um caldinho de mandioca. Que legal. Ô Ruth, tá congelada a sua mandioca? Hã? Tá fresquinha? Ó a Adriana, essa sopa de abóbora com tangerina deve estar uma delícia. É muito boa, meu Deus. Ih, já vi já que vocês vão querer todos fazer essa sopa primeiro. A Jaine, a minha comida preferida no frio é o famoso chocolate quente com marshmallow. Você põe marshmallow no seu chocolate quente de vez em quando? Não. Nunca? Nunca fiz. Nem eu. Nunca fiz. Nunca também, viu? Eu evito, né, o açúcar. Como eu tô nessa fase aí, eu nunca experimentei mesmo, na verdade. Não, mas você já come o marshmallow. Sim, mas com o chocolate quente eu nunca experimentei. É, eu já comi marshmallow, mas com o chocolate quente também não faço questão não. Evito. Mas deve ficar bom, hein? Deve ficar bom. Põe o sal. Não. Percebe que, ó, é um fogo razoavelmente alto, vai ficando da cor do da chefe. Ela colocou um pouquinho de sal agora, provavelmente ele solta um pouquinho de líquido. Mas ele tá quase lá, chefe. Aqui a gente pode ligar, ó. Aqui nós vamos bater, ó. Já tá bom? Tá. Ó, esse refogado aqui, na verdade esses legumes aqui, vão cozinhar até ficarem macios e vão ficar mais ou menos assim, olha. Ih, ó. Não sei se você consegue ver. Aqui, ó. Mudou a cor dos verdinhos. Eu já desliguei e vou colocar no liquidificador, né, chefe? Isso. Posso virar de uma vez? Todo salsão, alho poró, cenoura e inhame ali no liquir. E se fizer na panela de pressão, dá certo, chefe? O quanto dá, na hora da pressa, dá muito certo, viu? Você não faz quase na panela de pressão, né? Faço sim. Faz? Ela me engana, então, gente. Quando a gente tá com pressa, Teru, ela salva, gente. Porque eu só faço só na panela de pressão. Acho que eu tô sempre com pressa. Galera, tá contando pra gente qual que vai fazer já hoje, Arlete. Qual que você vai fazer hoje? Eu vou fazer... Eu vou comer todas, na verdade, mas eu tenho que preparar. Lina, van... Ó, antes... Antes de vir pra cá hoje, antes de olhar o script do roteiro aqui, eu falei pro van, hoje eu vou fazer um caldinho, porque esse tempinho tá muito frio. Então, agora eu já sei... Eu preciso que você experimente, Teru. Já pode? Como é que tá de sal? Pode usar essa colher? Pode, foi o que eu tava mexendo. Não precisa acrescentar mais. Tome o ponto, né? Como já tá quente, não precisa voltar pra panela, tá? Uau, Arlete, que delícia! Gente, é... Vamos lá, vamos puxar aqui. Isso. Tá todo mundo querendo fazer caldinho. Gente, aí vocês falam se vocês querem uma segunda edição de... Mas é claro que eu quero. Porque eu quero fazer o de berinjela, pra ver como é que vai ser a cara. Quem que vai provar o de berinjela? Rafael vai provar o de berinjela. Todo mundo, gente, é muito bom. Ó a cara dele de desespero, vocês perderam. Ah, perdi. Ele arregalou um olhão... Por que não? Berinjela é bom demais, que isso! Ah, mas eu vou colocar o seu, Arlete, porque o seu tá mais... Tá mais curtido, digamos assim. Gente, tá tudo pronto. Agora a gente vai fazer o quê, Tidu? Vamos provar, ó, ó. Hum! Tá na hora de ir pra mesa do Vida e Saúde, com o Chef Arlete Júlio hoje. Arrebentou nas... Tá aqui, tá? Tem uma sopa que tem uma concha aqui, Arlete. Já quero agradecer a produção, essa produção valiosa do Vida e Saúde, Dada, Aline, Gabi, Gabi ao quadrado, né? Duas Gabis. Flávia, quem mais participou da produção? Hum... A equipe tá em silêncio, sabe por quê? Porque tá querendo provar. Vamos começar com creme de tomate? Vamos, então? Tá bem aí, Arlete. Na hora de servir, você pode colocar uma semente de girassol, tá? Deixa eu servir. Você colocou umas gotinhas ali no seu pra fazer uma brincadeirinha, né, Arlete? Leite de coco, isso. Põe só um pouquinho, Arlete, porque eu quero provar todos, então não posso acabar com o meu estoque aqui de espaço logo na primeira, né? O cheiro tá demais. E ela trouxe opções muito diferentes aqui pra gente hoje. Maravilhoso. Lembrou uma muqueca. Gostou? Lembrou demais, Arlete. Amei, não gostei não, amei. E ela pode ser servida fria também, tá? Quem que foi que pediu caldinho que ajudava no intestino? Foi a primeira interação. Contou pra gente que fez uma cirurgia, não gostava nem de caldo. Essa receita aqui, Vanessa, você vai amar. Pode fazer. Vai lá no nosso Instagram, arroba vida e saúde NT, pra pegar o passo a passo, passo a passo, não, a quantidade de ingredientes. A acidez do tomate. Foi preservada, né? Com a bebida vegetal, o coco casou direitinho. Ai, Arlete, vai ser difícil hoje. E agora, hein? Agora é a hora do missô. Acho que a gente era pra ter tomado nesse caldo. Eu também acho que a gente fez... Mas peraí. Não dá tempo. Você pode servir essa outra pra gente aqui? Tá. Enquanto eu pego umas cumbuquinhas aqui pra gente, porque, olha... Vai ser... Essa precisa... Aqui, ó. Que delícia provar. Desculpa, a produção não vai combinar aqui, mas essa... Mas é, missô, tem que ser assim... Tem que ser aqui, ó. Tem que ser pra gente beber. Você sabe que uma telespectadora comentou, nossa, que acha bonito ver que a gente come de verdade. Mas é de verdade mesmo. É tudo... Não é comida cenográfica, gente. Tá ótimo. Ai, que delícia, Tê, Edu. Tem proteína, tem fibra. Eu quero agradecer cada interação que chegou aqui pra gente. Ó. Gostou? Muito bom. Muito bom. Na hora de comer o missô, o tofu... O tofu tá gostoso, porque ele deu uma curtida, ó. Ele pegou bem o saborzinho aqui dos temperinhos, mas ele se manteve... Firme. Por quê? Porque a Arlete comprou um tofu que é firme. Maravilhoso. Bom. Levinho. A gente vai partir agora pro nosso caldo... Ah, e o chocolate vai ser por último hoje, vai. Tá, de sobremesa, tá bom? O chocolate vai ser por último. Vamos servir essa daqui. Primeiro, abóbora e tangerina, que tá todo mundo... Vou colocar desse lado aqui do prato. Ficou um creme, na verdade, Arlete, nesse momento. É, um creme. Eu já provei, experimentei o sal, eu amei. Bom, né? Eu acho que eu até poderia colocar um pouquinho mais de sal aqui, mas eu não coloquei pra... Eu estou me policiando, tá, Arlete? Se colocar mais sal, não vai aparecer o... Gengibre. Gengibre, o coentro, ficou casadinho. Gostou? Mais uma vez, eu amei. Muito bom. E eu fico sempre pensando, como Deus é um ser criativo, um ser poderoso pra criar tanta coisa diferente, né, Arlete? Pra agradar a gente. É muita coisa. Pra fazer a gente feliz. Vou ter que provar o de cogumelo agora. Por quê? Porque eu quero ouvir você de casa. Tem um monte de interação que chegou aqui pra gente. Eu pedi, eu queria saber o que você vai fazer. Vamos provar isso aqui, Arlete. Qual que é? Esse aqui. É de cogumelo. Se você quiser pegar com essa colher... Com a colher eu acho que é melhor, né, Arlete? Nesse inverno, pra você evitar gripe e tal. Olha, imunidade. Tá ótimo, Tedu. Você aí provavelmente tá decidindo o que você vai fazer, mas, vamos adiantar, você vai fazer com o que você já tem em casa. Então seja criativo. Se de repente tem abóbora e tem um cogumelo, vai sair um de abóbora com cogumelo. Delícia. Maravilhoso. Incrível. Sensacional. Vamos ver as interações que chegaram. Eu quero saber o que é que o povo vai fazer. A Vânia, a Bruna, qual é o nome desse cogumelo? Como comprar? Eu vou fazer primeiro a sopa de tomate e depois esse creme de cogumelos. Esse é o shiitake. Shiitake. Você compra no supermercado, numa quitanda, loja de produtos orientais. Não dá pra ser o seco. Se você quiser o seco, você tem que hidratar. É um outro processo, mas dá pra fazer essa receita também. Mas é o shiitake, tá bom? Pode ser qualquer outro cogumelo, não tem problema. Adapta. A Maria Creuza também disse que vai fazer o de cabotiã pro jantar. Um beijo, lindona. A Kelly Cristina apareceu de novo. Vai fazer hoje o creme de abóbora. É. Essa cabotiã com tangerina, hein? Sucesso. A Neuza, vou fazer o de abóbora com tangerina. Todo mundo tem tangerina na fruteira. A Rita disse que gostou do chocolate quente. Vou fazer com certeza. Um beijo, Rita. E a Sônia, Teru e Arlete, eu irei fazer o caldo de abóbora com tangerina. Muito diferente. Você vai amar, Sônia. A Geni e Basílio. Com certeza. A de abóbora com tangerina. Uau! Vamos jantar aí, hein, Geni? Isso! Gidalci, boa tarde. Irei fazer o de abóbora com algumas variações. Amo esse programa, diz ela aqui. Um abraço. A gente recebe esse abraço com muito carinho. E a gente recebe também o desejo. Na verdade, a gente manda o desejo de que você possa realizar alguma dessas receitas por aí. Pode adaptar, não tem problema. Mas tem que fazer. Feliz inverno, hein? Não começou ainda, né, oficialmente. A gente está no outono. Outono. Mas que vem o inverno. A gente está preparado. Chegou mais interações que a gente não pode mostrar? É isso? Infelizmente. Mas eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua presença aqui com a gente. Vamos provar? Está para tomar de colher também. Esfriou e encroçou. E não tem amido de milho. Não tem açúcar. Tem o amarguinho do cacau. A textura está incrível. Acho que se gelar, vira uma mousse. Saudável, delicioso, incrível, é aqui no Vida e Saúde. Caramba, você fez muita coisa em pouco tempo, hein? Viu? Nós fizemos. Uau! Arrasa por aí também. Que Deus te abençoe, viu? Amanhã a gente se encontra aqui, se ele permitir. Valeu, Valete. Valeu, Tedu. Tchau, tchau, tchau.